Música Bem vindos ao Voz da Assembleia de Deus Deus abençoe todos vocês Que benção estarmos aqui Com todos vocês Dessa nação brasileira Para esse culto Verdadeiro culto Chamado Voz da Assembleia de Deus Hoje Produzido de Manaus A Casa da Boas Novas O Berço da Boas Novas A Cidade da Boas Novas Oremos ao Senhor E em seguida Vamos cantar com alegria Se valente Na batalha contra o mal Santo Deus Te exaltamos Pela vida Pela saúde Pelo dom Pela salvação Pela fé Por tudo que tu tens feito Por esta cidade Por cada pessoa que vive nesse estado Por cada um dos telespectadores Que se juntam nesse culto de adoração A Deus Enquanto nós te adoramos Enquanto nós te louvamos A Deus Estende a tua mão Para responder orações Para fazer uma obra especial Na vida desta pessoa Que precisa de ti Senhor Que está conosco A Deus Porque quer ouvir a tua voz No nome de Jesus Amém Cantemos com alegria Ainda em pé Se valente Se o maligno te enfrentar Se valente Lutarás sem recuar Se valente Seja aqui ou onde for Descudado do Senhor Mostrarás o teu valor Se valente Ser valente Ser valente Revisando o bom Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o inúmero valor Cheio do Consolador Ser valente Com altruísmo Com poder Ser valente Pra cruzar o mal temer Ser valente Aos caídos em redor Manifestaliz o amor E serás o vencedor Ser valente Ser valente Revisando o bom Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o inúmero valor Cheio do Consolador Ser valente O Evangelho a proclamar Ser valente No Brasil em terra ou mar Ser valente Tua vida enloubrecer Sempre com Jesus viver E a ti também vencer Ser valente Ser valente Elejando o bom Jesus Ser valente Tá respeitando a cruz Firme sempre no amor Com o inúmero valor Cheio do Consolador Ser valente Glória a Deus Obrigado Bem-vindos Tomem assento por favor Os que podem tomar assento Vamos dar uma viajada agora Por aquilo que Deus está fazendo Por esses incões amazônicos Dê uma olhadinha comigo O município de Tonantins Localizado na região do Alto Solimões Aproximadamente 872 quilômetros de Manaus Vem ganhando notoriedade no trabalho desenvolvido pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus Representantes da diretoria da igreja Motivados com o crescimento Visitaram a sede do município E os trabalhos desenvolvidos sob a liderança do pastor Haroldo Fernandes Temos uma certa estrutura já Uma certa estrutura de trabalho Tanto social como espiritual Nós conseguimos organizar os pescadores aqui Conseguimos implantar essa rádio Temos um prédio Estamos fazendo quatro construções de uma vez só Quatro prédios bonitos de alvenaria Quer dizer, tudo a gente está vendo que Deus está conosco aqui também Apesar da falta de recursos como um dos maiores desafios A igreja avança Amplia congregações menores E constrói novos templos Sinalizando assim um crescimento do trabalho do Senhor Vemos doações Da fé dos irmãos De trabalho As vendas mesmo que fazemos no culto Louvores que são feitos durante três dias E arrecadações que os irmãos contribuem na obra de Deus Para a capacitação de novos líderes E garantir um crescimento saudável A igreja inverte em um local cercado por belezas naturais Pastor Campela, aqui é o local que nós denominamos Betel Que é onde a gente faz os encontros com Deus Os encontros de casais, encontros de jovens Esse local aqui foi uma doação de uma família Que creu no próximo Uma pessoa até amiga A família amiga E acreditou no que a gente queria fazer Eles acreditaram e doaram para nós essa ilha Que é uma ilha Medindo 200 por 150 É possível conferir os frutos da implantação do projeto Visão Celular No município de Tonantins Que em ocasião da visita da comitiva de pastores Realizou seu primeiro seminário de consolidação Nós tivemos hoje Esse primeiro seminário Já baseado no que eles aprenderam na escola de líderes E desenvolveram durante todo esse tempo Então a gente vê que realmente a consolidação É a chave do crescimento da igreja Porque é a partir desse cuidado Que a gente tem com o novo irmão Seja ele dentro do templo Ou na célula Ou no dia a dia É que vai fazer com que ele permaneça nos caminhos do Senhor O que é que vai fazer com que ele permaneça nos caminhos do Senhor Mas vai fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei com a hora Quão grande é o meu Deus E todos estão de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus O seu ações que ele é O tempo está em suas mãos O começo e o fim O começo e o fim O começo e o fim Me informam eu Filho, Espírito e Pai Quão grande é o meu Deus Correio, Espírito e Pai Correio, Espírito e Pai Correio, Espírito e Pai Correio, Espírito e Pai E eu cantarei com a hora Correio, Espírito e Pai Correio, Espírito e Pai Correio, Espírito e Pai Amor, Espírito e Pai E eu cantarei com a hora A Boas Novas de Manaus tem muito o que comemorar. Desde o dia 6 de maio, a emissora avançou no seu processo de digitalização. A partir desta data, nossos telespectadores estão tendo acesso a mais de 5 horas diárias, em média, de programação abençoadora e em alta definição. Então, finalmente, depois de cerca de dois anos de trabalho, pesquisa e alguns testes, nós finalmente conseguimos preparar a emissora internamente para que toda a nossa produção local possa ser feita com tecnologia e qualidade high definition. O diretor-geral da emissora, pastor Tiago Câmara, comemora e está agradecido a Deus pelos avanços. Enquanto muitos não acreditavam nisso, hoje a RBN acompanha, já de algum tempo acompanha a tecnologia, o avanço do mercado. E hoje a Rede Boas Novas é uma emissora cristã, 24 horas no ar, com programação evangélica, mas não deixa de ser uma empresa, uma instituição concorrente com as outras emissoras. E eu digo a você, a Rede Boas Novas hoje está bem no mercado, ela está competitiva do que der e vier. Fruto de muito trabalho, dedicação e investimentos, a Boas Novas de Manaus está com todo o processo de gravação, captura de vídeo, edição, exibição, tudo em HD. Vamos ver outra matéria que deve ser outra conquista de vocês em direção aos que ainda precisam conhecer o amor de Deus. Vamos lá. O pastor Jonatas Câmara, presidente da IEADAM e CEADAM, juntamente com a presidência da igreja, parlamentares e amigos, estiveram no quilômetro 5 da estrada Manuel Urbano, próximo ao município de Iranduba, inaugurando a pedra fundamental do Centro de Recuperação Terezinha Duarte Câmara, que vai atender dependentes químicos que voluntariamente busquem ajuda. O pastor e deputado federal Silas Câmara está à frente dessa obra. E nós estamos nessa primeira fase, que é proteger a propriedade. Estamos, portanto, cercando o terreno todo e preparando a propriedade para receber, nos próximos dias, os primeiros prédios. E eu posso dizer a você que nos próximos 30 dias, por exemplo, a capela vai estar funcionando já. Eu tenho certeza absoluta. Vai ser padrão para o Brasil, como sempre. É uma igreja com propósitos, né? E Deus, ele mandou, após ressuscitar Jesus, Jesus se apresentou aos discípulos no alto de um monte, embora descendo vales. E o propósito de Deus foi ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulo. E fazer discípulo é você trabalhar para a transformação espiritual e moral do ser humano, mas também para a transformação social. Muitas surpresas, muita novidade. Nossa igreja não para, né? O nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, pastor Moisés Melo, pastor Leona Reis, demais pastores sempre trabalhando. E mais um coração, nascido no coração de Deus, no coração do nosso pastor. E a Assembleia de Deus, eu digo aqui, que fazendo a diferença. Hoje era um sonho termos um centro de recuperação. E hoje nós estamos vendo, sendo lançado essa pedra fundamental de um centro de recuperação que traz o nome de uma pessoa que para nós nos lembra muito a memória, que é a irmã Teresinha Duarte Câmara. Mateus capítulo 10 e verso 6, é o que hoje quero compartilhar com todos nós, me incluindo nisto e também com todos vocês dessa nação brasileira toda. Mateus capítulo 10 e o verso de número 8. A frase final desse texto diz assim, Dai de graça o que de graça recebesse. Dai de graça o que de graça recebesse. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Dai de graça o que de graça recebesse. Esse é um ensinamento de Jesus, que fez aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Jesus era muito interessante. Ele primeiro deu seu exemplo de evangelização individual e pessoal. Ele próprio vindo e assumindo a responsabilidade de compartilhar o evangelho para todas as pessoas. Portanto, no exemplo individual e pessoal. Ele visitou, chamou João, chamou Pedro, chamou André, chamou Natanael individualmente. Depois, ele começou a selecionar pessoas que já estavam mais amadurecidas na fé, para estar mais próximo deles, para poder desencadear um trabalho missionário que alcançasse todo mundo. Essas pessoas o Senhor chamou de apóstolos e instruiu eles a que fossem disseminar a palavra de Deus, o evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus e a felicidade de Deus para as pessoas. A Bíblia também relata que ele ampliou esse grupo, essa equipe. Depois, ele chamou 70 pessoas. De dois em dois, deu instruções claras, específicas para essas 70 pessoas. A Bíblia também diz que não ficou só nessas 70 pessoas, mas que ao longo do seu ministério, e antes de ele encerrar a sua etapa humana, terrena, do seu ministério, ele deu uma ordem, uma ordem geral, que caracterizou, que completou todo o quadro daquilo que ele imaginava, dizendo, ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele, então, universalizou. Ele, então, disse da responsabilidade de cada um de nós para com o nosso próximo. Os que estavam no momento em que ele foi elevado ao céu, ascendeu ao céu, estavam preocupados com outras coisas e outras histórias, e entre elas, preocupados com escatologia, com o fim dos tempos, com a eternidade, perguntando quando é que o Senhor cumpriria todas as palavras proféticas relacionadas à eternidade, e muito preocupado com isso, a palavra do Senhor foi, não se preocupe com isso, porque isso não faz muita diferença e não compete a vocês, mas, recebam poder. Permanecei em Jerusalém, recebereis poder, eu desci sobre vós o Espírito Santo, e isso ele disse para todos, e ser-me-eis testemunhas, em todo lugar, começando por aquele lugar onde eles estavam. Na Bíblia, essa fórmula geográfica foi Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. A grande realidade é que, sem nenhuma facilidade, sem nenhuma infraestrutura daquele tempo, os discípulos, os apóstolos, os irmãos da igreja acreditaram naquilo que Jesus falou, e, sem nenhum problema, eles começaram a compartilhar a fé que tinham em todas as circunstâncias e oportunidades. E nós sabemos que, naquele tempo, aquele pequeno grupo, nascido com Jesus, depois com mais um, com mais dois, com doze, com setenta, e com quinhentos, que é referido por Paulo no livro de Coríntios, e cresceu de modo que, lá das margens do Mada Galiléia, sem existência de meios modernos como o de hoje, nós aqui no meio da Mata Amazônica, alguns de nós aqui, que aqui está, indígenas, puro, cem por cento, nascida em tribo indígena. Outros, e cada um de nós, com pelo menos, aí, vinte e cinco por cento, porque assim é toda a raça brasileira, misturado, o negro, o índio, o branco, o europeu, de modo que a gente convive muito bem e vai sempre conviver com isso. E devemos orar a Deus para que o Brasil não entre nessa mazela miserável e desgraçada de discriminação que existe em outras terras e outras nações e pessoas querem introduzir no pacífico e abençoado povo brasileiro, bem como o povo amazônico. O Evangelho chegou até nós. Até hoje se estuda, faz dois mil anos, que se estuda como isso aconteceu, a verdade é que aconteceu. E hoje nós temos uma responsabilidade imensa. como é que nós vamos fazer jus a essa história e fazer com que o Evangelho que chegou a todos nós não fique só conosco, não fique só dentro das paredes da igreja, que a igreja não consuma toda a sua energia só para si, só internamente, só para tentar resolver os seus problemas, que as reuniões não sejam longas demais para dirimir que as tiúnculas que as pessoas inventam, só porque a igreja cresceu bastante. E aí um quer que seja de um jeito, outro quer que seja de outro jeito, outro quer que seja de outro jeito, outro discrimina aquela pessoa, outro cria regra, outro cria preceito, como dizia a Bíblia, regra sobre regra, preceito sobre preceito, e a igreja fica travada, sem cumprir a sua missão, o seu fim principal, que é exatamente comunicar o amor de Deus a toda criatura. E essa é a condição, inclusive, para despertar no céu o sinal da trombeta, se preparar para tocar quando essa obra for concluída pela igreja, uma obra missionária. Mas é um desafio muito grande. Por que é um desafio muito grande? Primeiro, porque a gente sabe que o mundo de hoje é um mundo muito maior, sete bilhões e meio de pessoas. Segundo, porque nós sabemos que dois terços desse mundo está mais ou menos com dificuldades para receber a mensagem cristã, como a gente usualmente coloca. Então, somos dois terços de cristãos no mundo. Somos, talvez, a maior aglomeração de fé, mas dois terços significariam dois bilhões. Então, nós temos cinco bilhões para chegar. Nesses cinco bilhões, existe dois bilhões onde, se a gente for pregar a palavra e o Evangelho, a gente vai perder a cabeça ou vai ser preso ou vai morrer. Porque a religião se misturou a um sistema político onde ninguém pode servir a Deus. E os outros dois terços estão em lugares aí mais muito remotos onde a dificuldade de acesso missionário é muito grande. Nós temos que crer em alguma coisa. Nós temos que pensar em alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. e devemos fazer alguma coisa começando, como disse Jesus, por nossa Jerusalém, por nossa cidade, por nosso bairro, por nossa rua, por nossa casa ou por nossa família. Como é que a gente vai vencer essa barreira toda? E como é que nós vamos poder dizer como pessoa? Como é que nós vamos poder dizer como família? Como é que nós vamos poder dizer como igreja que nós cumprimos a nossa parte? nós sabemos muito bem que provavelmente o mundo não dependa só da gente aqui, por exemplo, em Manaus ou no Amazonas. Deve ser uma loucura alguém dizer assim só eu estou certo, só eu tenho que evangelizar, só a minha igreja e a porta do céu. É louco quem diz isso. Porque o desafio é tão grande que se todos nós cristãos somarmos as forças, dermos as mãos, nós ainda temos uma tarefa quase que inalcançável. Precisamos fazer alguma coisa para dizer que no lugar onde Deus nos colocou para morar, ali, a gente consegue também fazer com que o amor do Senhor seja conhecido. Precisamos, como igreja, dizer pode até não, posso até não conseguir chegar a outras capitais e a outros estados, mas a capital onde nós estamos como igreja, a gente faz a obra de tal modo que um dia a gente chega e diga assim só não ouviu a mensagem do evangelho quem não quis, mas nós fizemos. Só não recebeu quem não quis, mas nós anunciamos. Só quem rejeitou, mas não quem de algum modo precisa, anseia por Deus, precisa conhecer o amor de Deus, fique sem ouvir a palavra do Senhor. Parece uma coisa muito sofisticada, parece uma coisa muito complicada, mas não é, é nossa missão, foi assim que começamos, é assim que nós vamos terminar. E eu escolhi esse texto apenas para com muita brevidade me obrigar a pensar nisto, com muita brevidade, pedir a Deus que a cada um de nós que aqui está, líderes corajosos, líderes calejados, líderes missionários, líderes simples, líderes arrojados, continuemos pensando assim, que as estruturas do crescimento da igreja, do tamanho da igreja, não embassem a nossa visão, não tirem o nosso amor, não nos distanciem do nosso objetivo, o fim, que são pessoas salvas, pessoas perdoadas, pessoas conhecendo do amor de Deus, pessoas felizes, pessoas libertas, essa é a nossa finalidade. E o texto nos diz assim, dai de graça o que de graça recebesse. Na verdade, Jesus está falando e está dizendo assim, não se esqueçam de compartilhar do modo mais simples possível, como vocês receberam também, o compartilhamento do Evangelho. Jesus previa e ele sabia melhor do que nós que a ciência se multiplicaria, que o mundo se tornaria sofisticado. Não há nada nesse mundo que esteja distante do conhecimento do Senhor. A tecnologia, a internet, as redes sociais, a televisão e o rádio, nós estamos fazendo de tudo para com todos. Mas há um risco que eu sinto em mim mesmo e que eu sinto também como pastor de uma igreja, de uma igreja relativamente grande. É que a gente transfira para meios distantes de nós essa responsabilidade. Que nós achamos que os outros farão por nós. Que nós achamos que, porque usamos rádio, televisão, computadores, mídia social, que não precisamos mais do contato pessoal, da responsabilidade individual, daquilo que foi como o evangelho começou. E daquilo que nunca muda, não interessa quanto meio exista de tecnologia, quanto ainda virá pela frente, se torna indispensável e cada vez mais importante que é o compartilhamento de qualquer notícia, de qualquer filosofia, de qualquer convicção, de qualquer ideia, pessoa a pessoa, ouvido a ouvido, como nós chamamos sempre o evangelismo pessoal, compartilhamento pessoal. existe o compartilhamento de massa, existe sim influência em tudo isso, mas não se perdeu, pessoas são pessoas. Jesus não errou, quando ele poderia lá do céu, criar televisão naquele tempo, e lá do céu colocar uma tela grande, o céu todo ser uma tela, para ele anunciar direto o evangelho, não precisar ninguém trabalhar mais nada. Mas a Bíblia diz que olhando do céu à terra, viu, todos pecaram, não estavam seguindo ao Senhor, todos iam para o inferno, todos não queriam entender mensagens que fossem um pouco mais indiretas, mensagens que fossem mais distantes. O céu já proclamava a glória de Deus, o universo já anunciava as obras de sua mão, mas os homens fechavam seus olhos e os seus ouvidos a esse testemunho. Diz a Bíblia, Deus amou de tal maneira que mandou Jesus para pessoalmente vir, conviver com as pessoas, e então demonstrar o amor de Deus, quebrar todas as barreiras, dizer que essa coisa de céu e terra não são separadas, que os planos de Deus são bons para nós, que Deus se importa conosco, que Deus cuida é de cada um de nós, que Deus cuida é de você, que Deus está preocupado é com o seu choro, é com a sua dor, que Deus está preocupado é que você não tem esperança para o futuro, que o amor de Deus, que Jesus foi a cruz do Calvário para que você não continue vivendo como um bicho, como um objeto, as pessoas dizendo que você não vale nada, querendo levar para o inferno, destruindo você pela violência, pela droga, pela prostituição, comprando o seu corpo, abusando de você, destruindo você pela bebida e por outras coisas, a história de Deus é a história de amor, e Deus rompeu a maior distância, diz a Bíblia que ele sendo Deus, tinha direito de continuar sendo Deus, não teve por conforto continuar sendo Deus, humilhou-se, restringiu-se, tomou forma de homem, desceu, habitou entre nós, e humilhou-se até a morte, morte de cruz, para que? Para que eu e você estivéssemos hoje salvos, o que é que eu quero dizer com isso? Que a vida é um ciclo, e que as coisas mais importantes e simples, elas continuam valendo em qualquer tempo, em qualquer lugar, e nós precisamos entender que Deus nos deu de modo simples e de graça, o perdão, a salvação, a esperança, o amor, e que nós não podemos esquecer de compartilhar pessoalmente, isto que recebemos com outra pessoa. Aleluia! fiquem em pé, por favor. Que Deus encha vocês, cada um, mas mesmo, tá bom? Da graça e que a gente ouça ainda mais que o Amazonas todo, de um a uma pessoa, está sendo levado a Cristo. Isto é meu desejo, a minha oração, da alma, pra cada um de vocês, diante do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor. Esteja com você, meu amado pastor, que aqui está, minha irmã, pastora e obreiro, com nossas famílias, com aqueles que estão participando na África, na Europa, no Brasil todo, através da televisão. E com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, os que assim creem, digam comigo. Amém. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.